Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje nós vamos almoçar em um restaurante de comida porto-riquenha. Olha a decoração totalmente característica. E se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Esse restaurante fica em Orlando. Estou deixando aqui o endereço para vocês conferirem. O pessoal aproveita para fazer várias comemorações, inclusive aniversários. A equipe do restaurante faz uma celebração especial com música, dança e muito mais para os aniversariantes. Dá só uma olhadinha! A decoração do restaurante foi totalmente pensada para que todos se sentissem como numa vila puerto-riquenha. Tem bar, roupa pendurada no varal, uma decoração totalmente colorida e até mesmo as garçonetes se vestem com roupas locais de Puerto Rico. Para que você tenha a sensação de estar realmente na cidade. Pedimos umas entradinhas, um mix de coisas gostosinhas como pastezinhos e outras delícias e de almoço, cada um escolheu um prato. Na nossa mesa tinha um autêntico churrasco de Puerto Rico com arroz, feijão, que parece uma comidinha brasileira, mas de fato é uma comida puerto-riquenha com um temperinho diferente. Estava gostosa, bem macia a carne e valeu a pena esse prato. Para quem gosta de drinks e bebidinhas diferentes, eles oferecem um cardápio bem variado e realmente as bebidas têm a característica de Puerto Rico. A cozinha porto-riquenha é uma evolução de sabores constantes, porque mistura cozinha espanhola com africana e da própria localidade, com sabores apimentados e diferenciados que realmente vale a pena provar. Seja nesse ou em outro restaurante porto-riquenho, tente provar a comida e depois conta aqui para a gente o que você achou dessas delícias. Do lado de fora do restaurante ainda tem uma área totalmente instagramável. Você pode tirar fotos, gravar seus vídeos e com certeza vai ter um cenário muito bonito para isso. Finalizando aqui o vídeo, terminamos de comer, já saímos daqui do restaurante, temos algumas considerações para fazer. Primeiro, o lugar é sempre muito cheio, principalmente aos finais de semana. Então se você vier, você tem que vir com calma, paciência e principalmente sem muita fome. Porque a comida demora, demorou cerca de uma hora para a nossa comida chegar. Então assim, você tem que pedir, se você estiver com muita fome, algum petisco nesse meio tempo enquanto a comida não chega. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é o barulho. Então se você não está muito acostumado com o barulho, todo momento eles cantam parabéns com batuques, etc. Para os aniversariantes do dia que aqui estiverem, ó. Estão cantando parabéns. Eu estou falando com vocês e eles estão cantando parabéns. Então assim, tem alguns detalhes que é preciso considerar. É muito bonitinha a decoração dentro, mas o atendimento é demorado. Então não é um restaurante que a gente voltaria sempre. A menos que você goste muito da cozinha latina, da cozinha porto-enriquenha. A comida é muito boa, muito gostosa, realmente temperada, é agradável, o local é bonito, como eu disse para vocês. Mas tem que levar o atendimento em consideração. Ah, e uma outra dica. Aqui o mínimo que você tem que dar de porcentagem é 20% no final da conta. Então ficam essas dicas aí para vocês avaliarem. E, claro, experimentar sempre uma novidade é interessante. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do restaurante, o que vocês acharam da comida, viriam aqui nesse restaurante com essas considerações que eu fiz, sim ou não. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que nós postarmos novos vídeos, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!